A MEDALHA DE OURO Estamos habituados a ver a medalha de ouro entrega a atletas, lutadores, desportistas, em geral, mas hoje a distinção é para outro tipo de campeã, a queijada de Sintra. Diz que terá sido criada pelo Frei João da Anunciação, no Convento da Penha Longa, no longínquo século XIII. Frei João aproveitou a abundância de gado na região para dar uso ao muito queijo fresco que sobrava. Em boa hora, não só evitou o desperdício, como o transformou num ícone da docearia portuguesa. Na altura, ainda não conhecíamos o açúcar, nem a canela na Europa, mas, ao longo dos séculos, Francisco das Neves, Maria Sapa ou Constância Gomes, a piriquita, transformaram a receita original no doce que hoje conhecemos. A medalha de ouro da exposição regional é dela por direito e recorda-nos que, em tempos, era tão preciosa que os camponeses a usavam para pagar aos senhorios a renda das terras que cultivavam. Muito boa tarde, Mia.